Ibrahim Ibrahim Seben Ibrahim 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 Me diz a shkatera, por neko imoresi, aman aman koi piti Me diz a shkatera, por neko imoresi, aman aman koi piti Me diz a shkatera, por neko imoresi, aman aman koi piti Me diz a shkatera, por neko imoresi, aman aman koi piti Me diz a shkatera, por neko imoresi, aman aman koi piti Ya kalaya Me diz a shkatera Me diz a shkatera, por neko imoresi, aman aman koi piti Me diz a shkatera, por neko imoresi, aman aman koi piti Me diz a shkatera, por neko imoresi, aman aman koi piti Me diz a shkatera, por neko imoresi, aman aman koi piti